A Lava Jato em Curitiba sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas de aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Por isso, eu gostaria de prestar esclarecimentos sobre o equívoco de acusações que têm sido dirigidas contra a Operação. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões à Lava Jato são revisados por três instâncias independentes do Poder Judiciário por vários julgadores. Em segundo lugar, surgiu uma discussão sobre as provas do caso Triplex. O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete à intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas e tanto eram robustas que nove julgadores e três instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. Em terceiro lugar, a força-tarefa entende que a prisão de uma pessoa em regime fechado restringe o direito dela de se comunicar com a imprensa. Isso não é uma questão de liberdade de imprensa, mas é uma questão de liberdade do preso e vale para qualquer pessoa, independentemente de ser ou não político, independentemente do partido político, essa nossa posição manifestada em autos de execução penal e que a gente vai continuar manifestando. Em quarto lugar, tentar imaginar que a Lava Jato, essas alturas ainda mais, é uma operação partidária, é uma teoria da conspiração que não tem base nenhuma. Vejam que 15 procuradores atuam na Lava Jato só em primeira instância em Curitiba. Tem mais de 30 servidores que lá atuam também. Grande parte dessa equipe foi formada antes de aparecer o primeiro político, quando não se tinha ideia de aonde a Lava Jato ia chegar. Além disso, nós temos outras dezenas de agentes públicos na Receita Federal, na Polícia Federal, somando centenas de agentes públicos. E imaginar que essas pessoas vão colocar em risco o sustento da sua família, vão colocar em risco o seu cargo para atrair a confiança da sociedade e prejudicar A ou B, não tem qualquer base na realidade. Além disso, só a Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Nós vamos continuar dispostos e disponíveis para prestar esclarecimentos sobre fatos e sobre procedimentos da nossa responsabilidade, a fim de manter a confiança da sociedade plena na nossa legitimidade da atuação e na legalidade e licitude da nossa atuação. Nós, a Lava Jato, nunca lidamos, nunca caminhamos com a lógica de que os fins justificam os meios. Não, essas acusações feitas não procedem e a origem delas está ligada ao ataque criminoso realizado. Mesmo não reconhecendo a fidedignidade dessas mensagens que foram espalhadas, nós reconhecemos que elas podem gerar algum desconforto em alguém. A gente lamenta profundamente por isso. Nós vamos continuar a atuar na Lava Jato, buscando atuar de modo correto e de modo eficiente. Nós vamos ainda ouvir as críticas que foram feitas pela sociedade e nós vamos aperfeiçoar a nossa atuação. Por fim, eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com prestar um serviço público de excelência, com responsabilizar criminosos poderosos e com recuperar o dinheiro em favor da sociedade. Desde o começo da Lava Jato, a gente acusou mais de 400 pessoas e condenou mais de 150 por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa a servir em mais de 2 mil anos de prisão. Mais de 13 bilhões de reais estão sendo recuperados para os cofres públicos. Só nesse primeiro semestre, a Lava Jato acusou dezenas de pessoas e 750 milhões de reais foram recuperados. Nós estamos negociando acordos que, num futuro próximo, tendem a recuperar ainda mais de um bilhão de reais para o Brasil. O nosso compromisso é continuar a atuar de modo técnico, imparcial e apartidário em favor da sociedade brasileira e a prestar contas da nossa atuação. Um grande abraço. Eu acho que ali é uma invasão criminosa de celulares de procuradores, né? Para mim isso é um fato bastante grave, ter havido essa invasão e essa divulgação. E quanto ao conteúdo, no que diz respeito à minha pessoa, eu veria e não vi nada demais. Não tem nenhuma orientação ali naquelas mensagens. Eu nem posso dizer que são autênticos porque, veja, são coisas que aconteceram, se aconteceram há anos atrás. Eu não tenho mais essas mensagens, eu não guardo essas, não tenho registro disso. Agora, ali não tem orientação nenhuma. Juízes conversam com o procurador, juízes conversam com o advogado, juízes conversam com policiais. Isso é algo normal.